Salve galera do PVT! Estamos aqui na Chute Box São Paulo com o Felipe Sertanejo. Felipe, como é que está esse pós-operatório aí? Eu soube que você fez uma operação bem pesada aí no pé, né? Está até com um pino aí, é verdade? É, depois da sua prevaleção eu tive que botar três pinos no pé. Mas assim, o pós-operatório está ótimo. Graças a Deus, assim, em três meses de operação já estou treinando. Estou fazendo a parte de wrestling já, fazendo Muay Thai. Só ainda não estou podendo chutar com a perna com a chiquei. Mas o mês que vem agora, em março, está tirando os pinos. E dois dias depois da operação eu já posso chutar. Aí eu já estou 100%. Como é que está o peso aí agora? Deu uma relaxada. Está bem fisicamente, mas está forte, né, Memói? Deu uma crescidinha. Categoria do Anderson Silva agora. É lá do São Pierre, ele está quase 80 já. Mas aí é normal, né? Normal. Ele não estava fazendo muito aeróbico. Ele estava fazendo mais batido de ferro, preparação física. Aí o peso deu uma subidinha. Mas eu vou começar a pensar pouco agora. Para começar a bater no 7'3", no 7'3", no 7'3". Para não ser muito em cima da hora. Está com quanto agora? 79. 80 quilos, tranquilo. Para bater. 65. 15 quilos. Mas é tranquilo. Quando é que você acha que está de volta? Você está mesmo? Em maio? Parece que vai ter um evento em maio no Brasil, né? Você acha que consegue estar de volta nesse? Eu acho que sim. Eu acho que depois da operação, na verdade, eu vou poder falar certamente quando eu vou lutar. Mas se não for em maio, tem jogo. O UFC também vai ser no Brasil. Então um dos dois, se Deus quiser e o UFC permitir, eu vou estar lutando aqui no Brasil. A equipe aqui, né, cara? Está se transformando aí na nova união de São Paulo aí. Muito caixa grossa, peso leve. Você, o puro osso. Fala um pouquinho da galera que treina com você. Cara, a gente foca bastante no peso leve. A gente tem bastante peso leve aqui. Tem eu, o puro osso, que vai estar disputando o segurão. O Tomas Almeida, aquele moleque que você já ouviu falar muito nele. Tem o busca pé. Fala os pesos, por favor. O Tomas Almeida. O Tomas Almeida, 61 kg por osso, 57 kg. O busca pé, vai lutar no 70 kg. Tem o mineiro, né? Que luta no 70 kg, mas na verdade a categoria dele é 65 kg. E a gente fica tentando contratar com o UFC pra ele baixar pra 61 kg. Ele é muito forte pro peso e ele consegue baixar bem o peso. Então eu acredito que vão ter dois atletas no 61 kg. Pô, bacana. Como é que você vê certamente essa questão agora das demissões no UFC? A tua equipe tá com um excelente contato aí. Vocês têm mostrado um excelente trabalho. Estão conseguindo ficar. Mas alguns brasileiros foram demitidos. Como o Milton Vieira, por exemplo, que fez uma grande luta contigo aí. Como é que você encarou, por exemplo, essa demissão do Milton Vieira? Eu, assim, às vezes eu não entendo muito o critério que eles usam, assim. Eu acho que é... Eu não sei, assim, o que que se passa, assim, nos dirigentes. Mas eu acredito que eles devem colocar muita coisa na balança. Questão de, sei lá, questão de venda de mídia, questão da idade do atleta. É, questão de se o cara não amarra a boca no outro, não. Hoje em dia, essa coisa é que as pessoas que estão amarrando bastante, eles não estão gostando muito, assim. Que não seja o caso do Milton. É mais que nem o Dom Vieira, tipo, no caso. Mas é complicado, assim. A gente fica meio com o pé atrás, assim, sem saber o que fazer. Dá uma certa insegurança pro lutador. Não, não. 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 Não. Não, não. Mas eu espero mudar isso. Se a próxima hora que o acidente quiser eu vencer, vai entrar um perdinho lá no chão. Pô, você teve... Quer dizer, você vindo dessa conclusão, né? Eu tava lembrando que uma vez a gente fez um cara a cara e você me contou que teve um acidente gravíssimo, né, sertanejo? Que você teve uma paralisia facial, não foi isso? Eu tomei e foi, na verdade, treinando, né? Foi com uma capa moral aqui no Brasil ainda. E... Eu tomei um cruzado com o Ed, o cara que treinava com a gente. Foi um soco, assim, não foi um soco muito forte, mas eu achei que colocou muito a ponta da nuva. Eu era um molecão, acho que 15, 15, 16 anos, e eu fiquei uns 5 meses, mais ou menos, com paralisia facial, sem saber se ia voltar ou não. Pra mim foi a época mais difícil, assim, na minha carreira foi essa e não sabia se eu ia poder estar hoje aqui, né? Mas graças a Deus eu não sei. Isso aí. Com certeza isso aí foi um aprendizado aí. Essa contusão agora pra você vai ser uma brincadeira de criança aí depois do que você passou. É isso aí. Boa sorte, meu irmão. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau, tchau.